Olá, em João capítulo 20, versículo 19, está escrito que no dia da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas com medo dos soldados romanos, quando de repente Jesus entrou no lugar onde eles estavam reunidos. Observe que Jesus não chamou eles, não bateu na porta, ele simplesmente entrou na sala. Olha ouvinte, eu não sei que porta você está pedindo para Deus abrir na sua vida. Pode ser uma porta de emprego, um coração que está fechado para você, pode ser que você esteja literalmente preso a um leite de um hospital esperando que Deus tire você daí, enfim, enfim, eu não sei qual a porta que está fechada diante de você, mas de uma coisa eu sei, portas fechadas nunca foram problemas para Deus. Põe a sua fé no Senhor e quando você menos esperar, a porta vai se abrir diante de ti. Pode ser inclusive hoje, você crê? Pensa nisso, tenha fé, que Deus te abençoe. Você ouviu 1 Minuto com Deus. Com o Pastor Melchi.